Peça atenção que essa é uma única dica 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Amigão Nunca na minha frente você vai ter coragem de falar isso Nunca Nunca Porque você vai tomar uma voadora com os dois pés no meio da sua cara Que você não vai saber nem o seu nome durante uma semana Você tá ligado que eu mando a resposta? Deve ser porque os inimigos tudo são uma bosta se tentar feitar Mano, deixa eu só te contar Isso aqui eu preciso construir, então deixa eu lutear Eu vou até quebrar esse caminhão Será que tem seguro? Acho que não Então se foda Depois ele vem reclamando Você tá ligado, meu mano Segundo a feita rimando Fazendo um duo Já falei que a rima não é fake Isso aqui é bem melhor do que Ninja e Drake Só que a gente precisa até correr Né, rapaz? Senão vamos morrer Pra tempestade ou pro gás Só desenrola Bagulho é louco Eu vou desenrolar minha boca no seu ovo O louco cê é louco É louco cê é louco O louco cê é louco O louco cê é louco O louco cê é louco A CIDADE NO BRASIL 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 desses planetas. Então você aí de casa aumente o volume ou coloque o seu fone de ouvido para a gente poder ouvir juntos. Vamos então começar primeiro ouvindo o planeta Mercúrio. Avião, velho. Que isso? Deu um leão lá dentro. Brother aí, o zoninho parou a gente e aí perguntou a ele qual o nome dos quatro elementos, aí o maluco responde. Fogo, terra, água e ar. Na hora foi até engraçado, mas hoje é o país. E aí mano, sabe onde eu tô? Tô participando aqui do Chicago Fire, mano, daquele seriado norte-americano aqui nos estúdios da Universal Movie, velho. Eu fui convidado aqui para ser o protagonista, cara. Eu que sou o resgatado aqui da parada, velho. Mas tem uns viajantes falando assim, você tomou um capote aí em Campinas, aí tá sendo resgatado pelo bombeiro aí, que inclusive chegaram rápido pra caramba. Que que é bom Campinas, velho? Eu tô aqui no Chicago Fire, mano. Eu tô aqui participando do seriado aqui, velho. Inclusive com grandes atores aqui. Não é só meu pedido. Oh meu Deus. Vamos agente. Puxa, gente. I can't. What the fuck? I can't believe it. Do what the hell says it is. Mãe! Filha da mãe, por que tanta violência, rapaz? Mãe!